E o Ribamar, que assume a posição com o Alzenho, com a número 89, Nataneu Ribeiro da Costa e o Arthur Divide. Meu parceiro nessa transmissão é sempre uma... Bola pro jogo! Começa em... Domina, leva pro meio, bom passe! Na entrada da área, Pelsa... Ah! Bom, ele manda pra dentro e faz o primeiro gol do Jardim. Não havia impedimento do Narese. Para o Vasco, Petit. Pelo Castanho, ainda o Kleber dentro da área. Marcação aperta com o Léo Matos. Ceará! O Kleber se estica. Manda pra dentro. E o meio do lado esquerdo, a marcação do Léo Matos não funciona. E o marcar o centroavante do Vozão. Ceará sai jogando mal, Andrei. De louco! Dentro da área. Kleber manda pro gol! Bora pro jogo! Vamos pra segunda etapa em São... De longe. O Samuel Xavier. Cabeçada no meio. Toca. Vamos ver o Léo Chu. Bom passe lá na frente. Ribamar. Na cobrança! Gol! A estrela de Ribamar em São... Gol! Do Vasco! A 9 não deu para o Riz. Pelo lado direito, Kelvin pelo lado esquerdo. O Saulo! Tentou defender o Lucão. Saulo. E a jogada deu certo. Kelvin pelo lado esquerdo e o Saulo pelo lado direito. A distância, Vina! Gol! Vina em São Januário! Goleiro... Virar, virar! Brilhante! A Diego Armando Maradona... E a jogada... E a jogada... E a jogada...